A Secretaria de Educação do Estado criou um comitê para traçar os protocolos de retorno das aulas presenciais aqui no Paraná. A primeira reunião aconteceu ontem. Os integrantes dessa comissão apresentaram um levantamento de materiais de proteção individual que serão necessários para o retorno. Na semana que vem, o grupo deve fazer a proposta final que será apresentada para as autoridades sanitárias no fim de julho. O protocolo valerá para a rede estadual e também particular de ensino em todo o Paraná. Tem até uma sonora sobre esse assunto. Vamos ouvir então? O objetivo nosso é construir um plano seguro, organizado, que seja bom para as famílias, bom para os alunos e para os profissionais da nossa rede de educação. Nós temos 1 milhão e 100 mil alunos na nossa rede. Então é uma operação bastante complexa que temos para enfrentar e justamente por isso, por um grande desafio, um comitê ampliado para propor aí de forma positiva, propositivamente, ações para esse retorno às aulas. É um grande desafio. A gente até comentava aqui no Paraná no Ar, a gente entrevistou o Glaucio sobre essa questão de volta às aulas. Conversamos também com a presidente do Conselho das Escolas Particulares. Então a gente segue acompanhando e o retorno das aulas ainda não tem data prevista.